Alô, malta! Hoje é o nosso quinto dia aqui em Florença e hoje vamos ter mais um dia de museus. Hoje vamos à Galeria das Belas Artes e vamos também finalmente subir o Duomo porque só havia bilhetes para hoje. Nós não reservámos com antecedência, então depois já só conseguimos bilhetes para hoje, então tivemos que replanear um bocadinho o que estávamos a pensar a fazer. E pronto, basicamente agora estamos na fila para a Galeria de Belas Artes. Já com bilhetes. Já com bilhetes, sendo que nós tivemos que comprar bilhetes a uns revendedores de bilhetes, que é algo que aqui acontece. Na aplicação, não é? Existe tanta procura, em certas alturas do ano, que basicamente existem empresas que compram vários bilhetes aos oficiais, aos sites oficiais, e depois revendem um bocadinho mais caro. Portanto, nós acabámos por ter de comprar um bocadinho mais caro por causa disso. Por isso, se vocês quiserem vir ver estas galerias, o Duomo etc, reservem com antecedência. Ah, e outra coisa é que aqui tudo aquilo que se entra, igrejas etc, tem que se passar por um controlo de metais. Portanto, existe sempre uma fila extra para passar o controlo. E nós quisemos vir a esta galeria especificamente para ver esta escultura que está aqui atrás. Vou tentar focar. que é a estátua de David. Não sei se está para perceber, mas é enorme. Estão a ver o tamanho das pessoas? Basicamente é uma escultura que foi feita sobre uma peça de mármore inteira, 5 metros. Portanto, a estátua é realmente enorme. Existe uma na praça lá fora, que é uma réplica mais pequena desta, mas esta é realmente gloriosa. Vamos até ali ver. Sobre o David, que na mitologia bíblica matou Golias. Foi pedida pela cidade de Florença e assim que foi completada foi colocada em frente ao Palácio Décchio. Estávamos aqui a ler todos os guias que trouxemos, trouxemos 3, e o outro dia que ele fez a estátua aos 29 dias, diz que ele fez aos 26. Pode ter começado aos 26 e acabado aos 29, atenção. Não me chocaria, mas... Mas todos dizem que foi feito de uma peça única de mármore. Pronto, isso é consistente. E que tem 5 metros e 17. Isso está consistente. E claramente ela era jovem quando a fez. Sim, sim. Grande talento. Já saímos da Galeria de Belas Artes, que é muito gira, mas na realidade é bem mais pequena. Bem mais rápida de ver também do que a Galeria O Fizzi, que fomos no outro dia. Esta aqui vale mais apenas só mesmo pela estátua de David. Portanto, se vocês vierem poucos dias e tiverem que escolher só o museu, eu escolhi O Fizzi, claramente. Ou este vem só mesmo para ver rapidamente as estátuas que saem. Sim. Exato. Porque basicamente depois tudo o que tem é arte... Arte... Anterior a Miguelão. Sim. Pré-renascimento, medieval. Que principalmente comparada depois com a arte renascentista que vimos no O Fizzi, de Da Vinci e Botticelli, etc. Completamente diferente. A arte é sempre arte, mas particularmente eu prefiro arte renascentista. Então, já começámos aqui neste restaurante. Vou deixar aí a passar o nome. E estava muito bom. Pagámos 46,50€ os dois. Ficou 23€ por pessoa. Não bemos vinho nem nada. E estava muito bom. Eu particularmente gostei muito do meu prato, o de trufa. O João diz que o meu era melhor. Começa a precisar-me uma carne. Eu provei também o do João, era bom. Mas em Itália, massa e pizza, meus amigos. E carne, as carnes também são boas. A carne de vaca é muito boa aqui. E pronto, basicamente agora vamos subir ao hotel Duomo. Vamos para um workoutzinho. E hoje é dia 31 de Dezembro. Portanto, depois o plano é ir para o hotel descansar para logo à noite podermos festejar e ter energia para festejar o ano novo. Fomos agora levantar os boletos que comprámos para ir ver o Duomo. E os boletos, se tivéssemos comprado diretamente no site oficial, era 30€. Nós pagámos 45€, ou seja, mais que 15€. Sendo que conseguimos skip da line. Ou seja, conseguimos não ter que estar na fila para comprar os boletos. Ainda assim são 15€ a mais. Portanto, é isso. Uma coisa que têm que ter em atenção é que não podem levar mochila para o Duomo. Portanto, quem tiver tem que deixar num cacifo. Mas eles têm aqui. E aqui começa a subida até ao Duomo. Já chegámos. Não pudemos fazer barulho, mas já chegámos à parte de cima do Duomo. É surreal pensar que alguém pintou a esta altura com este nível de detalhe. A final, ainda temos mais para subir. E eu já estou a morrer. Mas eu já estou a morrer. Estou. Eu estou aqui tipo a morrer dançaço. E a malta aqui com um grande pedalada. Mas se nós ficámos um bocadinho ali a filmar... Sim. É que assim poderia ficar um bocadinho ali. Malta, chegámos e vale super a pena. Olhem só esta vista sobre a cidade. Que lindo. Estou a morrer, preciso recuperar o fogo, mas consegui e vale muito a pena. Portanto, estivemos a descansar no hotel e já estamos arranjados para a passagem de ano. Vamos passar aqui no hotel, basicamente reservámos o menu que eles têm de 7 pratos e vamos passar o papo por aqui, o João está-se a rir. São os pratos mais verdes assegurados, muito mais gostos da festa. E aqui temos então o menu do nosso hotel de passagem de ano. Vários pratos de peixe, camarão, vamos ver, estes pratos não são pratos típicos, são assim pratos mais contemporâneos, portanto estamos aqui a tentar perceber o que é o do que. Então, basicamente, como havia aqui uns pratos que nós não tínhamos a certeza se íamos gostar no menu de peixe, vamos pedir então um menu vegetariano, que é este, e um menu de peixe. pedimos, e pedimos os dois, e pronto, está muito belo. E também já pedimos aqui uns vinhos, um vinho, um vinho, exatamente. Esta garrafa de água deles é tão giro. Eles vendem isto aqui. Eles vendem. É impossível não levar para Lisboa. É impossível, é caríssima. Mas é muito bonita. É uma carta. É que é muito engraçado quando se está a colocar a água, parece que o peixinho está... Mas até dá jeito. Cara, é bonito. É muito lindo. É, eu pedi o menu vegetariano, quer dizer, pedimos os dois. Este aqui é o de batata, é muito bom, é tipo um... Suflê. Suflêzinho de batata frito, e este aqui é de bacalhau, faz lembrar assim um pastel de bacalhau. É, para acaso tem um pastel de bacalhau. Faz lembrar pastel de bacalhau, mas mais crocante, mas é bom. Então trocámos, porque o João não gosta muito de bacalhau, e eu... Mas este está bom. Este é na boca, porque é cozinhada. Mas é bom, eu gostei. Então, eu tenho prato vegetariano, com os cujos com ovos e vegetais, e o teu é uma espécie de carpatos de bacalhau, não é? Não, de pescada. É de pescada. Calopos, calopos. Cheira-me ao seu feixe. Com maionese de alho e caviar. Pai, é bom. É? É estranhamente bom. Eu olho para isto e achei que não ia gostar. Pois, não tem um aspecto muito sustentivo. Se é caviar, é outro. Está bastante bom. Mas é terrinho, é muito terrinho. Mais um prato. Não sei o que é caviar. O João não sabe o que é o seu. Não faço o seu. Então, o quê? É lula. Lula. Não gosto. O meu é ovo. Aqui está eu. Um crumble de pão. Também come tudo. Parece-me bem este. Claro. Agora estamos no first course. Risoto, não é? Risoto de abóbora amarela, para o João. E o meu é de... Isto é, isto é. Tem aqui. Ai, tem aqui. Ai, 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 ai. Estou a tecer de treino aqui. Não é risoto, with red... Turning? Acho que é isto. Red turning. Já provei. Nem sei dizer o que é que é. Sabe tipo meio tomate. Olha, eu não sei, mas é bom. É tipo um risotozinho turmoso. Tem um sabor não muito forte. Agora, mais um prato. Já estou a começar a rolar. Temos tortellini, aqui. Postariano, de abóbora. E o do João também parece um tortellini, mas... É uma espécie de... Fabiola, não é? Fabiola, não é? De peixe. É aquele peixe da asapuadora que tu viste. É bom. Acho que neste prato, o do João ganhou. Acha que ganha o meu? Acho. Dois camarões gigantes. Não me queres dar um... Eu tenho aiproasters. É bem feio. Não está... Ao nível daquele, acho que. Vamos ver. O outro prato eu não adorei. O ravioli de pumpkin não amei. Então, este prato não amei. O do João, o camarão em si é bom. Aquela mistura de... Manga e papaya. Manga e papaya que eu não sou fã. Mas o João gosta. Agora, habemos fé na sobremesa. Não sei se vão conseguir ouvir porque isto já está muito animado. Já estamos perto da meia-noite. Mas... Temos sobremesa, tarte de limão com merengue. Que dizemos? Achas que eu gosto? Yeah! Os últimos dois pratos foram a fel para mim, que eu não amei. Mas vamos agora a ver este. E então, já é quase meia-noite. Acabámos mesmo agora de jantar, depois de dez pratos. Eu gostei praticamente de todos. Houve assim, dois que não gostei. Mas, de forma geral, foi muito bom. E tu? O que achaste? Já gostei bem. Gostei bastante de jantar. Eu fui os pratos todos de peixe. Ainda comi alguns dos meus. Ainda comi alguns deles. Eu não gostei. É assim, prato. Obviamente, vou te dizer, como é que eu experiei a carne. Me tudo. Mas foi uma experiência engraçada, comer sete pratos diferentes de peixe. É. Por acaso, nunca tínhamos feito na passagem de ano. Normalmente, normalmente, marcamos o menu. Exato, é. Entrava. Entrava. Pratos diferentes. Mas, não sei. Pratos nunca tinhas experimentado. Mas é muito bom. Pronto, e agora vamos ficar aqui só um bocadinho à espera da meia-noite. Para o champanhe. Para o champanhe. Para o champanhe. E ir ali para o bar. Yeah. Para lá, para o bar. Yeah. E aí? Espero que tenham gostado. Beijinhos! Beijinhos! Tchau! Tchau!